Música Meu Deus, que frase foi essa? É o costume, é Pérolas MTV na rua, camiseta exclusiva. A burocracia é a mãe do sedentarismo. Tem uma frase que eu conheci, que eu amei, que foi A mentira é a mãe da sociedade. Só com a mentira a sociedade é possível. Se não fosse a mentira a sociedade... Agora você me superou. Agora você acabou comigo, vou até embora. Não, por favor. E tem um e-mail aqui com uma... Maravilhoso, eu tenho certeza que você vai gostar, Pernal. Diz o seguinte... Ah, eu imagino. Você imagina, né? Pela toada que estamos, eu já posso ter certeza. É do Pietro, de Diamantina, Minas Gerais. Mande, Pietro. Diz o seguinte, tudo bem, olha, eu gostaria de fazer um pedido. Que tal fazer um programa dedicado exclusivamente à ironia? Olha, Pietro, de Diamantina... É uma ideia boa, hein? É isso que eu venho tentando fazer há mais de um ano. Então, eu achei inédita a ideia, uma sugestão, né? Não dá uma deprimidinha? Você faz um tal, você faz um programa engraçado, né? Eu acho que agora você já devolveu. Eu acho que espero que agora o Pietro esteja um pouco deprimido, uma vez que ele já deve ter percebido, porque ele é que não compreendeu, né? É verdade, Pietro. Mas valeu sua sugestão, foi sempre bom, joga essa gente sempre pra cima. Pô, super. E o e-mail da Isabela... Jogando pra cima, uuuuuh! Será que a cara, o que você acha do Calypso? Eu adoro o Calypso. Adoro o Calypso. É maravilhoso, né? Adoro o Chiminha, imagina. Maravilhoso. Melhor que tanta coisa nacional. Acho demais. Não é? Porque não é nacional, né? Lá do Pará, tem uma influência caribenha total. Isso é maravilhoso, eu sou fã também. Adoro o Calypso. Sou muito fã. Joelma Prost, dançando de show com a cinta da lipa aspiração. Deusa. Deusa. Amo a Joelma. Deusa do Caval... Ah, eu tenho uma dúvida sexual, vou até voltar aqui pra trás. Falou na Joelma. Alô, Penélope. Alô, quem é? Oi, aqui é o Marcelo do Rio de Janeiro, tudo bem? Fala, Marcelo, tudo bom? Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos, Penélope. E o que você quer saber? Olha, eu queria saber o seguinte, eu sou um grande fã da banda Calypso, Penélope, e eu sempre ouvi aquela música Cavalo Manco e tal, que eu vou te ensinar o Cavalo Manco. E eu queria saber que posição é essa do Cavalo Manco, se é uma posição sexual, o que é isso? Acho legal você ligar pra Joelma, porque apesar de gostar muito de Calypso, eu não sei o que é o Cavalo Manco. Fiquei até curiosa, quando você souber, me manda um e-mail. Tá bom, eu tenho um gas, Penélope. Você tem o quê? Eu tenho um palpite, Penélope. Você tem um gas? Eu acho que Cavalo Manco deve ser um... Você tem um gas? Peida! Isso que eu posso dizer pra quem tem um gas? É isso. É isso. Mas eu não sei o que é um Cavalo Manco. Eu também não, mas deve ser. Eu acho que ele tem uma posição sexual meio, se a pessoa... Imagina uma pessoa manca, então uma coisa meio assim, entendeu? Meio de ladinho, assim. Eu confesso que o que vem na minha cabeça quando eu penso em Cavalo e Manco é uma substituição. Eu também acho. Deixa pra lá, eu acho impróprio. Eu também acho. Sabe a classificação indicativa? Não é. É, eu vou falar pra... Entendeu? Eu vou falar uma coisa natural. É como se a perna virasse... É, é uma coisa tripé. Exatamente. Eu tô de medo. Em meio da Isabela Tritã de Osasco. Um Cavalo Manco era enrolado na fazenda, né? Na fazenda, um Cavalo Manco? E o teu bem aqui, moleque? Tão. Demais. Mas olha só, pra te livrar da dancinha que o cara pediu... Ah, puxa. Eu tinha uma arma já na minha mão pra me livrar da dancinha. Isso, eu vou puxar outra pergunta aí. Vai, faz outra pergunta aí pra Penélope. Porra, Penélope, eu tô aqui, Copacabana, Rio de Janeiro. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu quero que você faça uma tatuagem com um lobo em homenagem ao Rio de Janeiro, porque meu nome é Sandro Lobo. É isso aí. Faça uma tatuagem maneira com um lobinho que eu vou ver depois. É, eu vou perguntar pro lobão. É isso. Mas você tirou as palavras da minha boca. Eu acho ótimo, só errou DVD. VJ, essa sugestão é pro lobão. E eu já tô fazendo rima, né? Coisa que essa sugestão é pro R. Se bem que rimar com um é fácil. É fácil, né? Não conta. Me deu um tesão agora e, na verdade, pensei na situação... Olha lá. Viu como é fácil? Figura, figura. Tá aí, realmente vai ficar muito feliz você estar na poltrona dele. Marcelo, diz o Maurício Azevedo, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Conhece Campos? Não. Sorte sua. Temos aqui. Gostaria que vocês falassem sobre a vida sedentária dos brasileiros. Olha lá. Vamos falar, não dá muito trabalho, né? Pô, é realmente. Não é um assunto interessante. Vamos falar sobre a vida sedentária. Ah, e aquele documento que eu tenho que tirar, aquela segunda via, hein? Não, nem me fala aí, porque aí pior que sedentarismo é burocracia no Brasil, né? Pô, mas... Realmente dá preguiça. Acho que a burocracia gera o sedentarismo. A burocracia é a mãe do sedentarismo. Do sedentarismo. Tá louco aqui no Brasil. Cara, que bonita essa frase, gente. Essa está produzindo, né? A burocracia é a mãe do sedentarismo. Penélope Nova. Tem uma frase de camiseta. Acabou. A gente vai encerrar o primeiro bloco com essa frase. Eu vou pensar sobre ela durante todo o intervalo comercial. Até daqui a pouco.